Vamos falar a diferença entre essas três opções, né? Então, a gente viu que nessa primeira opção aqui, pessoas na organização, quem tiver o link na empresa, no domínio, na organização, acessa, né? E após o cara acessar a primeira vez, o relatório, o atalho dele vai lá compartilhado comigo. Esse de baixo aqui, pessoas específicas, é a mesma coisa desse, né? A diferença é que não é todo mundo no domínio. São as pessoas específicas que você informar no momento lá. E a diferença aqui para esse, pessoas com acesso existente, é um link, ele só gera um link, ele não dá acesso a ninguém, né? É um link para quem já tinha acesso antes, né? Então, vou ter um resumozinho aqui, ó. Aqui, ó. Pessoas na sua organização, que é o primeiro, qualquer usuário da empresa que tiver o link, poderá visualizar o conteúdo. Após visualizar o conteúdo pela primeira vez, o relatório vai para o compartilhado comigo, né? Que é o atalho. Aí, pessoas com acesso existente, que é o do meio, né? O do meio. Pessoas que já possuem acesso, poderão visualizar o conteúdo com o link. Essa opção gera um link para o relatório sem dar acesso, né? Então, por que ele não dá? É para quem já tinha. É para quem já tinha. Gera um link e é um atalho, né? Gera um link para quem já tinha acesso, né? E a última, pessoas específicas, ele especifica as pessoas que poderão visualizar o conteúdo com o link. Um e-mail enviado para o usuário com o link para o relatório. E o relatório vai direto para a aba compartilhado comigo. Não, na verdade, ele só vai para cá depois que o cara abre a primeira vez, né? Então, deixa eu tirar essa parte aqui. Deixa eu tirar essa parte aqui. Ele não vai direto, não. Nessa opção é possível compartilhar com o usuário externo. Olha aqui. É nessa opção aqui, tá? Compartilhar com o usuário externo. Então, vamos lá.